Música Uma das grandes empresas do Brasil, a Casa Fortaleza, também está presente aqui no Lauro das Noivas. Fazer um conversa com o Lucas Simões, gerente comercial, sempre com produtos lindos, né? Produtos que dispensam comentário, meu grande amigo. Saudades de você, viu? Muito obrigado. O Ademir é parceiraço nosso. Estamos aí, completando três anos aqui no ABC. Três anos já? Três anos, três anos. Fomos abraçados por essa cidade, tanto São Bernardo, como Santo André, como São Caetano do Sul. E fazendo de melhor, que é o sonho, fazendo que o sonho do nosso cliente, do frequentador da Casa Fortaleza, se torne realidade. Que bom. Nossa, mais três anos impressionante. Parece que faz um ano e meio que vocês chegaram. Fala um pouco dos produtos que a Gisele especificou de vocês aqui no Lauro das Noivas no Salão. Bom, quando a Gisele nos procurou, ela queria dar um área diferente de um salão de beleza. E a primeira coisa que ela nos sinalizou, ela queria alguma coisa que parecesse um hotel de luxo. Então, nós especificamos para ela carpete, porque se você viajar o mundo inteiro, você vai encontrar carpete de qualidade. Então, o que nós colocamos nos ambientes aqui no salão, que ficou maravilhoso, foram carpetes e piso madeirado, que é a tendência do mercado. Especificamente o carpete, se nós hoje pontuarmos, é um mercado que novamente está crescendo de uma força, assim, extraordinária, Demir. Extraordinária. O carpete que nós colocamos aqui é a nova, a última linha da Boulier. Carpete fantástico, rede hoteleira, design hoteleiro. Quem vir no salão vai se sentir como se estivesse no melhor hotel de luxo do mundo. Olha só, mesmo porque é um local sofisticado, né? O salão é um lugar de beleza, um centro de beleza completamente diferente do que a gente encontra aqui na região. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu vim algumas vezes aqui, porém, estou vindo aqui com tudo repaginado, tudo num lugarzinho, posso dizer que eu fiquei surpreendido com o resultado final. Embora trabalhe com isso, posso dizer, todos os dias, frequento obra, estou na casa de cliente, mas aqui no salone, o resultado final, com o dedo da Gisele Pacheco, ficou fantástico. Existe no ABC o Polo de Noivas, que incentiva o segmento e o Edésio, que é o presidente. Boa noite, meu amigo. Quantos anos já tem o Polo? Oficialmente, três anos. Três anos já de Polo também? E de rascunho, já mais de cinco. Porque tudo tem que começar, papel, preparar. É, exatamente. Vamos ver se o povo quer melhor andar em grupo do que andar sozinho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, ninguém faz nada sozinho. Não, muito pelo contrário. O salone do Renato é um parceiro. É um parceirão, desde o começo, acreditou, a gente também acreditou nele. É uma marca que está no mercado há muito tempo, tem a credibilidade... 20 anos, mais de 20 anos. Tem a credibilidade, o Polo é a cara do salone e o salone é a cara do Polo. É uma combinação muito bacana. Na verdade, o que o Polo realiza são práticas de incentivo ao segmento, é isso? Com certeza, incentivo. Segmento de noivas, debutante. Sim, nós escolhemos o segmento noivas, que é uma coisa que tem um apelo bacana, mas, na verdade, quem faz noiva faz debutante. Tudo, né? Corporativo. Corporativo. Tudo que envolve festa. Bom, como presidente do Polo de noivas, fale para nós o lounge das noivas, o que você achou? Olha, maravilhoso. Se tem alguma coisa que inovou, foi esse lounge. Muito bacana, uma combinação, assim, muito... As cores, né? As cores, é uma coisa assim... As texturas da parede, cartete... Coisas que a noiva realmente aprecia num dia especial, então eu acho que ele vai... Bem romântico. Bem romântico, é. Ele já é um sucesso aqui, eu acho que veio adicionar muito valor ao que ele está fazendo. É mais um brinde, mais um agrado gostoso às noivas que, nos últimos 20 anos, passaram, claro, com recomendação agora, às horas que vem. Sim. As que estão chegando, são recomendadas pelas outras. É, e não somente isso, né? Ele foi além de se preocupar só com a noiva, está se preocupando também com o fotógrafo. Sim. Que se preocupa em registrar um evento tão importante, né? Ela passa uma boa parte do tempo aqui no dia da noiva, então é legal, bacana ter isso aí registrado num ambiente daquele, né? Então é um ganha-ganha, né? E aí E aí E aí E aí E aí